Olá pessoal, meu nome é Kelly, sou do canal de Florenas 2. Hoje eu vou ensinar para vocês uma aulinha da flor do Natal ou bico de papagaio, tá bom? Vou estar fazendo essa flor nessa coloração aqui que eu achei bem legal essa tonalidade. Vou estar ensinando como eu fiz esses pestilhos aqui do meio, tá? Eu fiz quatro moldes dela, um pequeno, um médio, um grande e um maiorzinho, tá? Eu vou deixar o molde na descrição do vídeo, então é só clicar no link aqui embaixo que você tem o tamanho dos moldes certinho e o da folha também. Para a nossa pintura eu vou estar usando giz pastel. Vou estar pegando giz pastel. Vou estar umedecendo aqui a espuminha com óleo de corpo, óleo de cabelo. Vou estar usando giz pastel número 39, Rose Mother, tá? Eu escolhi essa coloração porque achei que ia ficar bem delicado, né? Não ia ver a branco. Vou estar pintando somente esfumando ali a parte da pontinha, né? Dessa flor. Essa aqui vai ser a parte de fora da pétala, né? E a parte mais interna eu vou estar pintando com esse giz pastel número 17, Ellen Green. Só passar um pouquinho de óleo. O óleo, gente, é mais para economizar aqui no giz pastel, tá? Então fica mais facilidade aqui para você pintar. Eu gostei bastante, achei que dá uma tonalidade bem natural, né? Nas folhas. Aqui eu estou passando o verdinho claro, né? Do mesmo cor que a gente passou e o rosinha também nas laterais, tá? Para a nossa frisagem eu vou estar usando o frisador da folha do Lírio da Paz, da MFM Produções Enviada, Marcelo Fontenha de Meno, tá? Só vou estar aquecendo aqui. Lembrando, se você quiser estar adquirindo os catálogos, só dá um oi aqui nas meninas, na Juliana ou na Evelyn, tá? Que ela manda o catálogo para vocês. Tem bastante novidade e tem bastante novidade vindo aí também, tá, pessoal? Eu só estou usando o lado do frisador, tá? Então eu vou aquecer com a parte da pintura para cima, tá? Aqueci, aí eu viro ali para baixo e aperto com a espuminha. Eu achei mais rápido, né? Porque como era um molde pequeno, não tinha necessidade de usar a tampa do frisador, tá bom? Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Tô quase alcançando 7 mil inscritos, tá faltando só umas 85 pessoas, se eu não me engano. Então ajuda aí. Aqui, pessoal, eu vou colar o arame bem na pontinha, como você viu aí. Passei um pinguinho de cola na pontinha e vou estar segurando ele ali para colar a ponta do arame. Para fazer o meu pistilho, gente, eu peguei uma linha de pedreiro, tá? E vou estar usando o cotonete. Cortei a ponta do cotonete, vou passar um pinguinho de cola na linha de pedreiro e vou estar... Ali eu passei um pinguinho de cola, não, ali veio muita cola, né? Passei só um pinguinho e vou estar colocando o cotonete ali, tá? Pressionando ele ali para ele entrar. Passei um pinguinho de cola embaixo que era para garantir melhor, né? Que ele não ia soltar. Passei ali o dedo para ficar uniforme e vou recortar o excesso ali, tá? Ó, ficou desse jeito. Aí eu fiz só para fazer para flor mesmo. Aí aqui eu já fiz os pistilos. Vou pegar a cola branca que eu estou usando da Tec Bond e vou estar passando nesse cotonete, né? A cola é mais para você, para ele ficar ali certinho na hora de você pintar, não ficar desfiando, né? Então ele fica bem firmezinho ali o pistilo. Aí eu passo a cola em todos. Eu usei sete pistilos, tá? Para cada flor. Esse vaso vai ser um vaso com três flores porque esse molde deu uma flor bem grande, tá? Então eu só coloquei três flores só. Para estar fazendo o pistilo, gente, para a parte da pintura vamos usar a tinta, tinta não, giz pastel 17, né? O yellow green e o vermelho ali que é o red, o número 11. Vou estar passando na lateral e na pontinha ali do nosso pistilo, como eu estou mostrando para vocês aí, tá? Passei na lateral e vou estar passando na parte de cima ali, ó. E eles vão ficar desse jeito, ó. Aí você ajunta todos, bonitinho ali, e prende com a fita floral. Ou você pode também prender, né, com a fita crepe para facilitar melhor para você. Aí aqui eu ajuntei todos e vou estar passando a fita floral aqui neles, tá? Se você tiver pistilos também normais, né, ou outros tipos de pistilos você pode estar usando. Ou você pode estar fazendo com biscuit também, com massa de EVA, ou com o próprio EVA e fica a seu critério. Prendi eles ali, e agora vou estar prendendo nossas pétalas, tá? Vou começar primeiro com as pétalas menores. Vão ser quatro camadas, tá, pessoal? Então, cada camada vai ter cinco pétalas. Vou estar colocando e vou estar prendendo com a fita crepe, tá? Essa parte aqui eu achei mais fácil com a fita crepe, para ficar mais firme, né? Ainda mais você do início aqui. Aí você vai dividindo certinho ali. Quando você prende o arame só na pontinha da tua pétala, dá esse efeito, assim, bem fechadinho ali, tá vendo? Fica as pontinhas certinho da sua flor. Achei que fica bem legal esse efeito. E lembrando, pessoal, não sei se eu falei no comecinho, mas eu passei um pouco do verde nas pontinhas de cada pétala, tá? Acho que na hora eu acabei me distraindo e não falei. Mas passe um pouquinho só de verde na pontinha das suas pétalas, para dar um efeito, assim, bem legal, bem natural. Coloquei as primeiras cinco e agora eu vou vir com as outras e vou estar intercalando. Aqui, gente, só é processo de intercalar. Desce um pouquinho, coloca as pétalas e vai, né, sempre intercalando ali as pétalas, para não ficar um buraco. Então, onde está aberto, você coloca a pétala na mesma direção. Ó, vocês podem reparar que eu coloco ali, tá? Eu não quis pular essa parte, gente, que eu acho que é importante, né, vocês verem direitinho a parte da montagem. Então, às vezes, se eu pulasse, vocês iam ficar com alguma dúvida, né, do começo até o final da montagem dessa flor. Ó, só você ir colocando. O segredo é você ir sempre intercalando, tá, pessoal? Ó, a direção ali, olhar bem se tá certinho as tuas pétalas, a direção. Ó, sempre vou olhando, vou arrumando. Passei um pouco da fita floral ali, pra tampar a fita crepe. Lembrando, pessoal, que se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as notificações. Deixe seus comentários, o que você está achando, se vocês gostaram, se não gostaram. E compartilhe nas suas redes sociais, tá? Tô lutando aí pelo sete mil inscritos, acho que eu já falei no comecinho, né? Mas vou repetir de novo. Tô lutando pelo sete mil inscritos e conto com a ajuda de vocês, tá, gente? Me ajuda aí, por favor. Tá faltando só um pouquinho. Espero que esse mês aqui, no começo desse mês de dezembro, eu consiga esse restinho que tá faltando, tá bom? E se você tiver alguma sugestão também aqui pro canal, só deixa aí nos comentários. Tem anotado vários comentários, né, de sugestões, então aos poucos a gente vai colocando em prática, tá? E aqui, gente, é só na parte da montagem mesmo, só ir colocando, não tem segredo. O segredo é você sempre intercalando certinho, olhar se tá na direção certa, né? Aqui eu deitei pra ficar mais fácil, né? Então, só você deita a pétala ali, ó, deixa o arame bem posicionado e prende com a fita crepe, tá? Eu pulei um pouquinho, pessoal, pra não ficar muito repetitivo, tá bom? Tô indo pra última camada, como vocês podem reparar aí. Só intercalando mesmo, tá, gente? Não tem segredo, é só prestar atenção e prender bem ali, né, os arames certinho. Peguei mais um pedaço de fita crepe, vou tá prendendo a outra pétala, né, na parte de baixo. Essa flor, ela tem em vermelho, a tradicional, geralmente, que todo mundo usa, né, em vários vídeos que você pode pesquisar. Sempre vai ter ela em vermelho, um tom meio esverdeado e tem esse tom meio rosado. Então, eu escolhi esse rosa, né, pra mudar um pouco do padrão. E porque eu gostei bastante da cor, achei que ia ficar bem legal. E ficou bem natural o efeito dela, eu gostei muito. E o giz pastel, ele te dá, né, essa facilidade, assim, na tonalidade da coloração da flor. E ali, gente, eu só tô arrumando, tá? Olha como ficou bonita, ó. E ficou bem grande ela, viu? Aqui eu vou levantar essas perninhas dos arames, porque eu vou encaixar um fio de antena aqui, tá? Vou tá engrossando aqui com o fio de antena. Então, abaixa de novo as perninhas ali, encaixa o meu fio de antena ali. E agora eu vou passar bastante fita crepe nessa emenda, né, pra não acontecer nenhum equívoco aí dela soltar. Ah, ou deu na hora de eu dar uma entortadinha na flor, ele escapar, né? Então, prende bastante aqui, hein, pra ficar bem preso mesmo, tá? Então, eu tô usando fio de antena, que geralmente é o que eu uso aqui no canal. Vocês podem reparar aí, na maioria das vezes. Tô passando bastante fita crepe, tá? Principalmente nessa parte. Então, essa parte do comecinho vai ficar mais grossinho, depois vem descendo normal, mais fininho. Aqui não tem tanto segredo assim, não. E vou cobrir com a fita floral. Aqui, pra fazer a folha, eu tirei um outro molde de folha. Mais ou menos parecida a cada pétala. Pode ser até a grande, né, a última pétala que você usar. Vou aquecer e vou tá frisando aqui no frisador do Folha do Lírio da Paz, tá? É o mesmo processo que a gente fez com as pétalas. Vou colocar aqui, ó. Aquece direitinho, deixa eu ver a mola e se bem. E pra fazer essa folhagem, eu resolvi usar a tampa pra ficar mais fácil, tá bom? E pra frisar bem forte mesmo. E aqui, vou tá passando a cola atrás. Pra tá colando o nosso arame encapado, tá? O arame encapado também, o Marcelo Fontenha, ele tem, tá gente? Então, só pesquisar. Ah, ele tem pestilhos, tem frisadores. Tem muita novidade, gente. Não percam. Tem muita novidade. Pra parte da pintura, vou tá passando a tinta PVA verde musgo. Tá? Aí é só você pintar. Tô pintando com o pincel. Não tem segredo. Pinta todo e deixa secar, tá bom? Ó, fica bem legal, né? Bem fácil. Depois de tudo sequinho, vamos pra parte da montagem. Desculpa minhas mãos sujas de tinta aí, tá? Aí eu vou colocando as folhas. Do mesmo jeito que eu vou colocando as pétalas, tá gente? Só que a diferença é que eu tô colocando de quatro em quatro aqui. Eu não fiz sequência de cinco, não. Fiz só com quatro. E vou descendo e vai colocando, vai prendendo, tá? Aí você vai fazer por todo o comprimento, né? Da tua flor. Aí fica também ao seu critério, né? Como que você vai... Até aonde que vai as suas folhagens, tá? Mas eu fui medindo ali e fui colocando por toda ela ali. Deixei só uma parte que era a parte que ia pro vaso mesmo. Ela gasta bastante folha ali, né? Pra ficar um efeito bem legal. Porque essa... Essa flor, ela parece mais uma folhagem na realidade, né? Porque é como se ela... A ponta fosse de uma cor e ela fosse descendo pra mais verde. Vocês podem ver que é quase a mesma sequência. Mas eu achei ela bem... Ela é bem bonita. Ela é bem tradicional, né? Do Natal. E eu nunca fiz essa flor, né? Então... Falei, vou fazer. Foi um desafio pra mim, né? Principalmente na parte dessa montagem aí. Que eu fiquei me matando. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer essa flor? Mas no final tudo deu certo. E tá aqui, gente. Eu fiz três flores, tá? E aqui tá o resultado final. Coloquei no vasinho com gesso. Esse vasinho eu já ensino aqui no canal. Coloquei ali uma palha natural pra tampar o gesso. E espero que vocês tenham gostado. Vocês podem reparar que ficou bem grande, né? A folhagem, as pétalas. E deu um efeito bem natural. Que era o que eu queria, né? E ficou bem suave. Ficou muito bonito. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Se não gostaram. Né? Depois eu vou fazer uma outra versão nela vermelha. Tá? Aguardem aí também. Tá bom? E é isso aí, gente. Se inscreva, curta, comenta, compartilha. E deixe o seu joinha aí pra mim. Tá bom? E se vocês quiserem, me marcam aí nas redes sociais. Tá? Minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto